Ceará 3, Oeste e 0, Londrina e Juventude... Que golaço do Figueirense, que golaço do Enam! GOOOOOOOL do Figueirense! Jogadaça do Duvieira aos trancos e barrancos, mas com muita vontade, ganhou a bola e deu pro Enam! Aí o goleiro Júlio César dá dois, três passos pra frente, o Enam com uma calma extrema, com uma tranquilidade, toca por cima do Júlio César e faz um golaço na arena! 46 minutos de futebol, o primeiro tempo do jogo, explosão da torcida do Figueira! Enam faz Santa Cruz 0, Figueirense 1, com direito a golaço no lance, Gormoura! Um gol do tamanho da arena de Pernambuco, Haroldo, que golaço, que classe do Enam! Agora o Roberto falhou na lateral esquerda, perdeu uma bola facilmente desarmado pelo Dudu Vieira, que arrancou! Passou como quis pelo zagueiro Bruno Silva, deu no Enam, ele e Júlio César! O que é que ele fez? Deu um tapinha maroto na bola, embaixo da bola, a bola subiu agora exatamente onde tinha que passar! Um golaço no placar do Campeonato Brasileiro na arena Pernambuco, Santa Cruz 0, Figueirense tem um gol de Enam, Marcelo! Segundo tempo de Goiás, 0, Vila Nova 2... Olha o Santa na cara do Goma, cabeçada e o gol! Gol! Tricolor Augusto! É gol, o meu time é a alegria da cidade! Tri, 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 tricolor, Santa! Dezessete minutos de futebol, segundo tempo do jogo, bola lançada na esquerda, Augusto de cabeça colocou na malha lateral da rede, subiu de cabeça e empacou o jogo! Explosão da torcida do Tricolor, mais querido do Nordeste do Brasil, Augusto empata, faz Santa Cruz, um Figueirense, também um no lance, Igor Moura! Augusto põe um sorriso enorme na massa coral!